Olá, meu nome é César Sós, estou aqui no programa Arte e Cultura em companhia do Lennon de Paula e estou trazendo a vocês, são da Arpa Índia, trazendo músicas latinas, músicas brasileiras e seria um prazer compartilhar com vocês. Sou argentino natural de poçadas e há 13 anos que estou aqui no Brasil, moro mais no Brasil que na Argentina e eu sou, pode ver, sou arpista e estou trazendo essa cultura aqui para Santa Maria agora. A Arpa, aqui é a Arpa, elas chamam de Arpa Paraguaya, mas o nome dela é Arpa Índia, porque se creia que a Arpa veio pela Índia e veio da Sul América, mas ela é um instrumento muito antigo. A Arpa é um instrumento que inclusive, por mais que ela seja do folclore paraguayo, ela na verdade, ela nasceu aqui nas missões. Ela veio da Europa por através de Martininho e aqui nas missões de São Miguel, ela foi reformada pelo padre Antônio Sepp e aí nasceu a Arpa Índia. Agora, atualmente aqui no Brasil, chamam de Arpa Paraguaya, porque no Paraguai, eles adotaram para o folclore, aperfeiçoaram o instrumento e a técnica. E essa Arpa tem 36 cordas, mas eu coloco mais uma corda, ela tem 37. Eu coloco mais uma corda para ter mais um recurso de um baixo, que eu comecei a gostar de MPB, algumas coisas, então vi a necessidade de precisar mais um baixo nas cordas graves. Temos aqui toda essa estrutura aqui, e a caixa de ressonância. Isso aqui é o cabeçote. Isso aqui em cima é capitelo. E aqui é a coluna, que como eu já falei, que a Arpa é o nome da Arpa Índia, manda desenhar na coluna uma índia. Isso aqui que podem ver é uma índia e o capitelo vem a ser o cántaro, que eles transportavam água na cabeça. E aqui as cordas, as cordas, e aqui tenho uns acessórios para segurar as cordas. A música veio na minha vida, porque eu nasci na Argentina, mas meu pai é paraguaio, então ele sempre teve conjunto, e ele é violonista e cantor. Mas no conjunto dele sempre teve arpa, bandoneão, contrabaixo, violão e cantores. Então eu me queria vindo. Então é dessa forma que aprendi também, vindo. Para mim, naturalmente, como aqui o violão, por exemplo, a pessoa vê-se olhando, aprende. Então eu fui olhando. Quando tinha 14 anos, comecei a gostar e eu sou autodidacta. Mas estudos, e por minha conta, estudos, livros de música, algumas coisas. Inclusive eu viajo, participo de encontros internacionais de arpa. E aí eu já conheci uns 142 modelos de arpa diferentes. E fui pegando uma técnica de um tipo de arpa e de outra e... Tá, me excedi um pouco. Era como veio na minha vida, né? Mas a música já vem de nascença, já não... Não sei te explicar bem como, como, em que momento foi, mas foi natural, assim. Isso aqui que acontece quando a arpa, ela é diatônica, ela só tem a sonoridade das teclas blancas do piano, né? Aí, quando eu comecei a tocar a arpa, eu escutava falar que tinha alguns harpistas que usavam uma chave entre meio dos dedos. Então, mas como naquela época não tinha internet, eu desenvolvia, aí desenvolvi dois, para usar dois, e criei a técnica para mim. Amplia minha sonoridade, amplia meu campo harmônico. Mas hoje, atualmente, não sei se são... são bem poucos. Conheço três, quatro artistas que usam esse sistema aqui. Eu já participei em diversos festivais, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, eu participo muito em festivais de barranca, que se chamam Encontro Costeros. Eu, na Argentina, fiz vários festivais importantes, festival de litoral, festival de la madeira. No Brasil, também, em cenários como Santa Catarina, Paraná, Curitiba. E também já fiz viagem ao exterior, à Espanha e ao Japão. E, atualmente, agora estou projetando de novo meus viagens para os encontros de harpa, que há muito tempo não estou participando. Eu, agora, estou retomando minha carreira de novo. Então, eu acho que, a partir do ano que vem, começo a viajar fora. Também tem encontros no México, Itália, que eu leio Rio de Janeiro, que seriam encontros de harpas. E, depois, eu participo muito de festival de barranca, onde se desenvolvem músicas nativistas com temas ecológicos. O meu disco eu gravei aqui em Porto Alegre, no estúdio do Beto Caetano, um grande músico aqui do Rio Grande do Sul. E ele se chama Segredos da Harpa, porque, quando eu vim no Brasil, quando o pessoal via a harpa, falava, Ah, música de Natal, sabe? Era tipo um paradigma. Então, aí, em Segredos da Harpa, eu para desmitificar aquilo lá. Aí, eu gravei Beatles, gravei tangos, gravei Richard Kleiderman, Ariba Rosso, Will Halley, para mostrar um pouquinho mais o que pode se fazer com a harpa, que não são música de Natal e música clássica. O papel da música no ser humano, acho que é uma das coisas mais importantes. Uma pessoa que aprende um instrumento, ou cantar, alguma expressão musical, melhora 100% a coordenação motora, o raciocínio lógico aumenta 100%. Eu já trabalhei com crianças, o tenho comprovado. Inclusive, a música, ela foi criada para a sanação. Inclusive, a afinação era diferente. Era uma afinação menos tenso, com a qual, antigamente, se tratava de algumas patologias, até físicas. Além da relação que ele tem com o ser humano, ele tem uma relação espiritual e astral também, porque, se a gente pensar, são 12 notas musicais, notas total, são 12 das 33 vértebras, são 12 principais que comunicam o sistema nervoso, são 12 signos do zodíaco, são 12 apóstolos, são 12 chakras. Então, a música já foi criada para harmonizar o ser humano. Então, eu acho que o papel da música é fundamental. Então, eu acho que é muito bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto